Olá pessoal, para ativar a legenda, aperte o botão Home do seu Smart Control e entre nas configurações. Agora, entre na aba Geral e selecione a opção Acessibilidade. Aqui, desça até encontrar configurações de legenda. Ao entrar, apenas ative a legenda e ela irá aparecer. Lembre-se de que nem todos os canais fornecem suporte para a legenda. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Entre em nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!